Cortei a vibe de vocês galera, eu sei que eu sou um otário, mas por favor me ouça um minutinho galera, um minutinho O Youtube ele tá muito, muito bugado, muito bugado, ele não tá enviando notificação pra todo mundo Então galera, se você não tem o sininho ativo, ativa o sininho por favor Se você não é inscrito, se inscreve no canal e se você já é inscrito e tem o sininho ativo e vê que não tem as notificações Desativa, espera alguns segundinhos e ativa de novo, beleza? Mano, não dá mais, o Youtube tá zoado galera, zoado E outra coisa galera, a gente tá chegando a um fucking milhão de inscritos galera E acredite, se você acha que a gente é insano, a gente já fez muita coisa insana aqui no canal galera Já surfou ônibus, já surfou trem, escalou do Indaste E mano, isso não é nem o início das nossas loucuras Galera, acredite, um milhão de inscritos tá vindo e a gente vai fazer história E você tem que estar com a gente na família Flow galera, que está crescendo cada dia mais Então pega esse vídeo e compartilha com todo mundo Deixa aquele like, porque mano, há três anos atrás eu era igual a você galera Sentado aí na frente, iludido com a vida, né, desacreditado Mano, mas eu mudei, né, vendo vídeos de caras loucos Fazendo o que eu faço hoje galera E foi assim que eu mudei Porque mano, eu mudei totalmente a minha percepção de vida galera E é isso que eu quero passar pra vocês aqui hoje Demorou galera, vou parar de roubar o tempo de vocês E mano, solta esse vídeo aí que tá épico Falou! Pedite e vai Vai ficar maravilhoso o steak Pra quem acha que isso aqui é baixinho, olha aqui mano, a altura do meu peito Aqui ó, imagina mano, tem que dar ali o cong aqui ó, a altura da teta aqui ó Tem que voar lá ó Longe Aqui é alto, aqui é mais baixo Cara, ainda tá ruim Quase, irmão Eu não acredito De bola Ah, não é possível que ele boa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Gooo! Não acredito. O que é? 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 Deixa de ir embora. E ál 걷é? O que é? Vamos, vamos! Da frente! grito... Patie eu... Tá certo, mano É só a vontade Pra quem não entendeu A gente veio pra praça, galera Porque é divertido É, porque é divertido Vai A gente vai fazer o quanto precisamos aqui, galera E fala com as pessoas Denis é o homem do povo Maluco Vai, vai lá Olha o número da eleição dele Esse aqui é alto pra caramba, galera Que medaço Não tô vendo, cara Não tô vendo o movimento Segura, deixa eu ver de novo Não tô vendo esse movimento Sente o movimento Sente o pé cravando Vai Pula, cara Eu só chegava aqui de um lado Pula mais pro lado, cara Pula mais pro lado, cara Pula 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 Acorda! Acorda! Que voada, que voada! Ô Feio, pera aí Feio! Pega-se! Vamos fazer um game de skate aí, esquece o parkour agora Vai ser muito radical Uou! Uou! Que brado aqui, ó! Uou! 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 Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Uou! Tinha que tava queda, pô! Tinha que tava queda, pô! Tinha que tava queda, pô! Tchau, p***! Tá f***! Esse movimento maravilhoso Repetaculê! Cuidado! Olha pra você que eu tô fazendo! Destrói! Acaba com tudo! Eu vou tomar uma esquentada na cara, só pode? Só pra mim, tá? Vai, vai! Vai, ridículo! Vai! É muito idiota! Olha a merda! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Faz aí! Faz a ola aí! Faz a ola! Faz a ola aí! Uou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Espera, espera! Vamos lá! Não vai não! Vai! Tô de boa, tô de boa! Tô de boa! Tô de boa! A lógica da merda! Agora vocês tudo batem! Vamos sentar! É a minha bateria? 1% vai! Tá pronto? Vai! Vai! 1% vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Tá chegando, porra! Eh! Caramba vai! Aeeee! Vamos! Uau! Oh!